Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, povo do Maranhão, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, protocolamos na manhã de hoje, projeto de lei que institui a política de compromisso com as condições de acessibilidade em calçadas e vias públicas e das outras providências. Nesse mesmo sentido, nós temos quatro indicações do ano passado, que é a indicação número 775 de 2015, que trata das placas de identificação com o nome do deputado nas portas dos gabinetes. É algo tão simples, senhoras e senhores, é algo simples, mas simples para nós que enxergamos. Os nossos gabinetes não têm identificação para os deficientes visuais. Então nós fizemos a solicitação para esta casa, que possa fazer a adaptação, a acessibilidade e possa também colocar a identificação na porta dos nossos gabinetes, do lado dos nossos nomes, a identificação para os deficientes visuais. A indicação 776 de 2015, solicitando também que pudesse fazer o rebaixamento, a acessibilidade dentro da Assembleia Legislativa. Indicação 782 de 2015, fazendo referência também à acessibilidade com pessoas com deficiência e a acessibilização sonora em frente à Assembleia. Falei em uma oportunidade anterior. E solicitando também as principais vias de acesso, a fim de que garanta a segurança e a facilidade de locomoção, zelando pela dignidade das pessoas com deficiência. O projeto fica instituído a política de compromisso com as condições de acessibilidade em calçadas e vias públicas, com o objetivo de promover a inclusão social e cidadania às pessoas com deficiência, a ser executada através de iniciativa privada e de órgãos públicos do governo do Estado do Maranhão. A política de que trata a presente lei será implementada em ações que requer a reconstituição ou a construção de calçadas e vias públicas, obedecendo os padrões de acessibilidade. Por acessibilidade, compreende-se as condições adequadas para o deslocamento de pessoas com deficiência visual e física ou com locomoção reduzida, em particular, as pessoas com utilização que utilizam cadeira de roda. Eu fiz um relato no ano passado de uma experiência que eu tive saindo da Assembleia Legislativa, acompanhando dois cadeirantes e três deficientes visuais. Saímos do gabinete, pegamos o elevador na Assembleia e saímos da Assembleia. E ao sair da Assembleia, nós nos deparamos com várias situações constrangedoras para as pessoas com deficiência. Eu já relatei inicialmente que na frente da Assembleia Legislativa nós não temos uma rampa de acesso, temos escadas e os cadeirantes deficientes físicos têm que fazer um trajeto maior ainda, 200, 300, 400 metros, para poder atravessar a Avenida Gerão de Albuquerque. E fomos almoçar no box da SEASA e ao nos deslocarmos pela Avenida Gerão de Albuquerque, os cadeirantes precisam trafegar, se deslocar também pela Avenida, porque não tem acesso pelas calçadas, as calçadas deterioradas ou, na verdade, não existem calçadas. Então, protocolamos hoje um projeto de lei que institui a política de compromisso com as condições de acessibilidade nas calçadas e vias públicas em todo o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, aproveitando o tempo que me resta, de um minuto, eu quero ressaltar a nossa preocupação com a segurança pública, Cabo Campos. Segurança pública nas duas vertentes, segurança pública em dois sentidos, segurança pública dos nossos agentes de segurança pública, dos nossos policiais, civis e militares, a compreensão que temos em valorizá-los, em dar a atenção devida aos nossos agentes de segurança pública e, na outra vertente, que é a segurança pública do cidadão. E eu faço um relato de dois casos lamentáveis. Primeiro, de um adolescente que foi esquartejado na cidade de Pedreiras e mostra a face cruel da sociedade, o lado cruel de uma sociedade que, às vezes, utiliza as próprias mãos para fazer justiça, como os muitos relatos que nós temos no Estado do Maranhão, de pessoas que foram lixadas. E agora um jovem na cidade de Pedreiras que foi esquartejado e o seu coração foi arrancado e jogado numa calçada. Um absurdo. Que Deus possa confortar a família e que Deus possa habitar os nossos corações, porque, com certeza, é falta de Deus no coração. E, senhor presidente, só para concluir, terceiro blogueiro assassinado em menos de seis meses no Estado do Maranhão. Solicitar a Secretaria de Segurança Pública e o governo do Estado do Maranhão, mais empenho e atenção nas investigações desse blogueiro que foi assassinado no último final de semana e de dois outros casos que ainda estão pendentes e há necessidade de elucidação. Por quê? Quando há impunidade, com certeza, gera mais violência e a possibilidade de cometer os crimes e não serem punidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção.